Como está recebendo aí os grandes eventos, os maiores eventos que existem no mundo, com certeza tem um impacto gigante, positivos e negativos, temos que ter uma discussão sobre isso e acho que esse debate do ponto de vista dos direitos humanos é algo diferente, profundo e vai ter muito aprendizado, tenho certeza que eu vou sair enriquecido, o tema também, espero passar um pouco da minha experiência e óbvio também que espero que a gente tenha desses aprendizados, que a gente consiga levar algo para a prática, para a gente minimizar os efeitos negativos e otimizar os efeitos positivos que podem ter esse evento no nosso país.